Traz agora a vibração do rock e as emoções do futebol. Você acha que essa mistura dá certo? Pois essa experiência vem sendo feita há cinco anos aqui em Teresina. E em 2013, a coisa ficou quente e bem humorada. Pura diversão. Dá só uma olhada. Rock! Go! Rock! A mistura deu certo e atraiu a juventude de Teresina. Em 2008, a gente resolveu fazer em parceria com outro grande evento da cidade. E a gente resolveu confraternizar os músicos e adaptar uma ideia que já existia. Só que a gente resolveu colocar futebol feminino, porque pra gente tudo que homem pode, mulher pode. No local, existem dois campos de futebol, só site. Um para os homens e o outro para mulheres. A banda fica bem perto dali. A imaginação funciona a partir dos nomes das equipes. Inacreditável o nome do time, é isso? Isso. Por quê? Porque a gente jogou ano passado com um nome diferente, aí hoje a gente tá tentando dar a volta por cima. Soca, 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 soca nelas. Soca, 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 soca nelas. E a adversária, como é que se sente com esse nome? Enfrentando soca nelas. Pois é, é pra intimidar mesmo, a gente vem com tudo. As meninas estão começando agora, mas a gente vai fazer um trabalho bom, que é pra estimular, né? Atividade física. Aline fez o primeiro pro Foguetinho. Amanda marcou umas três. E o placar final, arrisca aí um palpite. Oito a zero pro Foguetinho, é claro. Três gols só no primeiro tempo? Ah, foi fácil demais. Pelo menos nesse jogo foi fácil. Agora os outros dois seguintes é que não vai ser nada fácil, vai ser complicado. E o nome do adversário é Soca Nelas? Se eu não estou enganada, esse time é minha, Soca Nelas. Mas quem socou foi vocês. É, por enquanto. Já que mostramos o jogo feminino, vamos ao masculino, certo? Um time é o Quintal Rock Bar. Nome normal, mas o outro é bem diferente. O nome do time é Kikés. Kikés. Tem uma versão aí, tem uma tradução desse nome, né? O que é que significa o Kikés? Kikés vem do inglês, que é chute na bunda. Assim que a bola rolou, o Geraldo fez o primeiro pro Quintal Rock Bar. Eu tenho esse estilo, né? De esquerda se abrir, foi o que a gente combinou, né? Chutou, é pra fazer e concluir mesmo. O Rock Go fez uma mistura diferente. Rock, futebol masculino, futebol feminino e muita juventude. Você vem aqui por causa da música e por causa de futebol? Sim, eu sou apaixonada pelos dois, né? Especialmente pelo Engenheiros Havaí, eu também sou apaixonada. Mas também sou apaixonada por futebol, jogo desde pequena. Você joga? Jogo desde pequena. Muito legal, né? O Rock Go. Olha, e a reportagem sobre o boxe, o boxe extreme, vai ficar pra amanhã. Então... Boa tarde, Francinito. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Final de semana foi agitado e domingo teve uma competição aí bem diferente, né, Francinito? Super diferente, viu, Aline? Uma mistura aí diferente, uma mistura quente com as vibrações do rock and roll e as emoções do futebol. Sabe o que é que deu? Nossa, que mistura. O Rock Go. É uma competição que já existe há cinco anos aqui em Teresina. Reúne músicos da capital e também atletas de fim de semana. É um sucesso. Todos os anos eles encaram a competição numa quadra de futsal em Teresina. A imaginação funciona a partir dos nomes das equipes. Inacreditável o nome do time, é isso? Isso. Por quê? Porque a gente jogou ano passado com um nome diferente, aí hoje a gente tá tentando dar a volta por cima. Soca, 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 soca nelas. Soca, 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 soca nelas. E a adversária, como é que se sente com esse nome? Enfrentando soca nelas. Pois é, é pra intimidar a mesa, a gente vem com tudo. As meninas estão começando agora, mas a gente vai fazer um trabalho bom que é pra estimular, né, atividade física. O Rock Go fez uma mistura diferente. Rock, futebol masculino, futebol feminino e muita juventude. Isso aí, quem não tá jogando tá dançando. Pois é, futebol só site, não futsal. Mas eles mostraram aí que o importante é se divertir, é curtir, é brincar, porque afinal de contas, esse também é um dos papéis do esporte, Aline. E a diversão não é só pra quem tá lá jogando, né? A pessoa que vai acompanhar, os familiares também vão se divertir. Claro, porque tem assim muitas bandas aí tocando, então na verdade toda a festa é criada pra quem tá lá dentro desse evento. Obrigada, Francinito. E os detalhes a gente confere daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, Aline. Mas antes... Antes de...